Luto na música brasileira. O Brasil se despede de um de seus maiores guitarristas, uma marca na MPB, Lani Gordir. O músico foi um dos responsáveis pelos arranjos da Tropicália e sua guitarra esteve presente em discos de Carl Costa, Caetano Veloso, Gilberto Gil e Rita Lee, entre vários outros nomes da música popular brasileira. Ele trabalhou para os maiores músicos e sempre era considerado um dos melhores guitarristas do Brasil. Entre as obras do guitarrista são os discos Fatal Gal a Todo Vapor, no qual Lani foi responsável pela direção musical e a produção de Araçá Azul, de Caetano Veloso. Lani, na verdade, nasceu em Xangai, na China, em 1951. Ele é filho de pai russo e mãe polonesa e se mudou com a família para o Brasil ainda criança. O pai de Lani era dono de uma boate e aí ele começou a se apaixonar pela música e se tornou um dos maiores instrumentistas da história da música popular brasileira. E com certeza partiu, mas deixou parte da sua história na nossa música. E aí Tchau.